Salve, salve, internauta! Homem cai nos trilhos do metrô em São Paulo e maquinista consegue parar o trem a tempo. Inacreditável! Veja o vídeo, galera. Algumas pessoas que estavam na plataforma da estação São Joaquim, na linha azul do metrô, tentaram acordar o homem caído nos trilhos. Vítima sofreu um ferimento na cabeça, mas passa bem. Um homem, gente, incrível, de 37 anos, cuja identidade não foi divulgada, caiu nos trilhos da estação São Joaquim, da linha 1 azul do metrô em São Paulo, na manhã deste domingo, dia 17. A maquinista conseguiu perceber e frear a composição a tempo, evitando o atropelamento. Inacreditável! Segundo informações do metrô, a queda aconteceu no sentido Tucuruvi. Algumas pessoas que estavam na plataforma ficaram assustadas e tentaram acordar o homem caído nos trilhos sem sucesso. O desespero ficou ainda maior quando perceberam a luz dos farolos da composição se aproximando. A maquinista acabou parando o veículo alguns metros acima da vítima. De acordo com o metrô, o homem foi retirado da via com o auxílio dos funcionários da estação, com um pequeno ferimento na cabeça. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro vergueiro. Que bom, né? Que deu tudo certo. O metrô informou que não sabe o motivo da queda. Segundo o relato de testemunhas, o homem teria desmaiado. A queda não afetou o funcionamento da linha, pois no domingo os intervalos entre os trens são maiores. A operação de socorro à vítima durou cerca de nove minutos. Mas no final, deu tudo certo. Graças a Deus. O segundo das redes sociais mostra um homem de 37 anos que estourou sobre a linha férrea. Segundo o metrô, passageiros que estavam na plataforma ficaram assustados e tentaram acordar o homem sem sucesso. Quando o trem chegou, a maquinista percebeu e conseguiu frear, evitando atropelamento. Logo depois, o homem acordou, saiu debaixo do trem e foi levado para o hospital.